Vamos ao vivo agora com Alfredo Neto. Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo, é com você. Olá Ana, vamos falar de tráfico de drogas porque ontem a Polícia Rodoviária Federal na base da BR-2002 em Água Clara conseguiu deter um homem de 18 anos que transportava 4 quilos de cocaína puro que seriam levados para o Estado Mineiro onde na cidade de Sete Lagoas seria distribuída essa cocaína. Carga aí avaliada em mais de 4 milhões de reais. Para os policiais, o homem de 18 anos disse que teria recebido um dinheiro, não falou o valor, para vir a Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, onde ele pegou a mala e iria levar para Sete Lagoas, Minas Gerais. Mas a viagem do mesmo acabou em Água Clara, recebeu voz de prisão, foi levado para a delegacia de polícia civil daquela cidade, aonde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. E no mesmo ônibus, Ana, ônibus esse que fazia o trajeto Campo Grande à parecida do Taboado, foram encontrados ali mais de 11 caixas de papelão, caixas que estavam lacradas e que teriam sido despachadas da rodoviária de Campo Grande com destino a parecida do Taboado. Dentro dessas caixas haviam uma grande quantidade de eletrônicos, aparelhos celulares, tablets, relógios, entre outros produtos que seriam distribuídos em lojas ou comércios da região ou nos estados vizinhos, como Minas Gerais e também Goiás, que fica próximo ali na divisa de Aparecida Taboado, próximo à Paranaíba. Esse material foi apreendido, foi levado até a delegacia, aonde foi catalogado e posteriormente trazido para Translagoas, aonde foram entregues para a Receita Federal para fazer a contabilidade do produto e fazer o levantamento do valor dos produtos apreendidos, já que eram muitos produtos que foram apreendidos. Segundo a nota da Polícia Rodoviária Federal, a nota fiscal que foi despachada junto com os produtos estavam em desconformidade, foi que os policiais conseguiram fazer a identificação de que se tratava de contrabando, fazer a fiscalização dessas caixas, a abertura e encontrar esses produtos que seriam distribuídos na cidade de Aparecida Taboado. Agora fica para a Polícia Civil investigar quem iria receber e para onde esses produtos seriam entregues na região e da onde veio, se veio do Paraguai ou se está tendo uma central de armazenamento ali em Campo Grande que está recebendo esses produtos, um centro de logística onde está pegando esses produtos e distribuindo para outras partes do Estado e do Brasil. Obrigado.